Não, 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 cara, não, filho da puta Olá galera, sou o Krônik, sejam bem-vindos a mais um vídeo, bem nesse vídeo estamos começando aqui o desafio, desafio Krônik, o vídeo mais esperado Um vídeo onde todo mundo está esperando, todas as pessoas que estão aqui na sala estão no RC, é só me ouvindo E hoje vamos começar, e o desafio é o seguinte, vai aparecer agora na tela e vou mostrar pra vocês Eu vou ter que tomar um copo de água com açúcar a cada net Então é isso aí, eu tô com o pessoal aqui no RC, vou só pra todo mundo pedir dar gol aí, vamos lá, geral dando gol Vamos lá, um, dois, três, vamos começar a sala aqui, e ver, não, peraí, 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 que eu esqueci de uma coisinha Ele quer botar sensibilidade no mínimo, controle, sensibilidade 0.1, vamos lá, gol, vamos que vamos Eu tô realmente muito ansioso, eu tô com medo também, bastante medo, porque se eu morrer eu vou ter que tomar um copo de açúcar E ferrou, totalmente, olha isso cara, meu Deus, não dá nem pra se movimentar direito, tá ligado E realmente eu tô com bastante medo, os caras ferraram comigo, é só hora que eu vou me matar até de dizer chega Vamos lá, vamos ficar mocado aqui, vamos ver o que que eu pego Opa, quase matei, vamos lá time, me ajuda, não deixa eles me matar não, vamos lá time Não deixa eles me pegar Ai, muito ruim jogar assim Aí, ó, peguei uma bloca aqui do cara, valeu Opa, tem gente aqui Boa time Não, boa nada, olha isso, só mataram um até agora Ai meu Deus Vamos time, vamos ganhar time Ai meu Deus, tô com medo Ai, tem cara aqui Ai não, 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 não Não, 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 não Não, cara, não, pera da puta Desgraçado, eu vou ter que tomar um copo de açúcar agora cara Vamos lá Deixa eu tomar isso aqui logo Vou botar aqui, açúcar Ai cara, eu não acredito, cara Ai, que nojo, cara Eu odeio isso Aqui, ó Não, essa aí não valeu, na boa Não valeu essa Vamos lá É muito ruim Muito ruim Muito ruim, cara Você tem gosto de açúcar, na boa Meu time tá perdendo, cara Olha isso Vamos lá, time, ajuda E aquele que eu li não valeu Então vamos lá Meu Deus, o cara é muito ruim, velho Na boa Vamos lá Vamos ganhar, time Vamos ganhar, time Não quero perder, não Eu matei um até agora Como é que eu matei? Ah, foi de bomba, tá certo Time, cuida a bifurca, time Os caras tão vindo e bifurca Cuida Tá aí Opa, errei Opa, tô errando demais Boa, time, boa Agora sim, time Vamos lá Tô sentindo firmeza Vamos lá Vamos lá, time Boa É muito ruim jogar com acessibilidade assim, cara Não consigo jogar O meu negócio é scope rápido Vamos lá, vamos lá, time Acho que eu tô sentindo que eu não vou morrer nessa, hein Ah, meu Deus Vamos lá, time Me ajuda Linda, linda, linda Vou pegar o Explorer agora Esse viadinho Ele tá na nossa base Se liga Aparece base aí? Aparece largo, velhão? Vamos ver se ele vai aparecer aqui Ajuda aí, Slash Peraí, ele vai fazer um bagulho aqui Vou ir lá na base Ver se ele tá lá Ai, caramba Não, senão não pega, não Toma Que sorte Não vou precisar tomar Nossa senhora Muito horrível, cara Na boa Peguei costinha ali Vamos lá Fete mesmo Vamos lá Vem o que eu faço aqui É, até agora Eu só tive que tomar um copo Vamos ver se o nosso time ganha aí Ai, valeu Quem é o cara que tá me emprestando? Ai, o Abel VQV Não morre não, time Vamos lá Vamos ver Ó, já morreu lá Que isso, time Morre não Não, time Opa, levei um Ai, caramba Encosto Não, cara Que mentira Esse strike me matou de novo Vou ter que tomar um copo aqui, ó Já tem água com açúcar aqui Eu tomei só metade Vamos lá Muito ruim Não, não posso dar sniper Porque é o desafio Eu não posso dar sniper Nossa, cara Eu to vendo que o nosso time vai perder, cara Mas Pronto, eu to jogando com sensibilidade aqui no mínimo To em segundo De sniper Vamos ver Pô, cagaço, irmão Olha isso Meu time tá morrendo muito rápido, cara Tá morrendo muito rápido Não tem tempo de fazer nada Boa, time Boa, time Vamos lá Ó, tá vendo? Eu to levando o time Estão deixando levar por costas, cara Ah, não vou morrer Pra você chegar por aqui, não Ah, mano Na boa Vai se fazer, time Vai Tomar mais um copo com açúcar aqui, cara O time não ajuda Vamos lá Vou botar só metade Porque é muito canso aqui, cara Vou botar já o inteiro Pra dar pros próximos rounds É muito ruim, cara Na boa Aqui, ó Esse aqui é pra metade Pro próximo kill Vamos lá Boa, time Isso Vamos ganhar Eu quero perder não, hein Vamos lá Cheio de açúcar já aqui por tudo Olha aí Ah, mano O time não ajuda, cara Vamos perder Porque o time não ajuda Aqui, mais um copo Perdeu Eu tive que tomar Tive que tomar quatro copos Um não valeu Porque eu morri na bomba No começo Isso é muito ruim, cara Vocês não Têm noção de quanto é ruim Eu vou terminando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa nos comentários aí Pro próximo desafio chronic E falou O pessoal aí tá mandando Quero mandar um beijo Pra o Sherry Falando que eu sou viado Vai se fuder Mas é isso aí então, galera Espero que vocês tenham gostado Vou brincar um pouquinho agora Com o pessoal aqui Agora é pra valer Tá ligado? Que agora eu vou jogar Na minha sensibilidade E agora eu vou matar Opa Engasgou Geral Vamos lá então Falou Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Esse desafio foi muito Filho da puta Um beijo Falou E agora eu vou jogar E agora eu vou jogar